Por ser um setor muito grande e muito diversificado, existem várias entidades e por conta disso várias opiniões sobre determinados temas que nunca são consenso. Por exemplo, registro de preços, participação da micro e pequena empresa nos pregões. Como é que você avalia isso? Há como se encontrar um ponto de equilíbrio que atenda a todo mundo, Cláudio? Essa é uma pergunta muito interessante e nós acreditamos que sim na seguinte medida. É claro que nós nunca vamos alcançar um consenso no todo porque existem interesses a serem defendidos, isso é bastante natural. Mas o mais importante é a gente entender que existe uma base que pode ser comum. E se nós vamos construindo essa base conceitual, então nós temos vários pontos de consenso que podem nos ajudar a alavancar novas ideias, novos projetos, novos decretos, novos acordos do Tribunal de Contas da União que aumentem a sua efetividade junto a esse mercado. Então quando, por exemplo, nós falamos que o pregão para a tecnologia da informação agora já é um ponto consensuado, isso é muito importante. Não temos mais que discutir esse aspecto. Nós já podemos passar para o próximo aspecto. Isso foi obtido aqui. Vários elementos foram declarados por todos como um ponto a respeito do qual ninguém mais coloca dúvida. Isso que significa, então, passar para o segundo andar. Acredito que hoje nós temos grandes dúvidas com respeito a quais são as políticas de tecnologia da informação que efetivamente trazem melhores resultados. Aí há visões muito particulares, dependendo dos interesses, que a gente precisa discutir bastante também. Existem algumas questões procedimentares em relação aos procedimentos de contratação que a gente ainda tem também algum tipo de dúvida. Como, por exemplo, como garantir que quem participa da licitação efetivamente tenha uma boa qualidade, assegure a prestação de serviço adequada para então poder dar preços. Esse é um outro aspecto que ainda precisamos refinar mais. Mas, de modo geral, nós estabelecemos aqui grandes consensos muito importantes para a gente dar os próximos passos. Há questões, por exemplo, como a questão da micro e pequena empresa participando de licitações licitações cujo valor ultrapassa em muito a própria natureza da empresa, do seu registro de empresa jurídica, registro jurídico. Como é que o TCU avalia isso? É possível realmente vir mudanças lá na frente para coibir esse tipo de ação? É muito interessante esse aspecto. Já existem alguns acordos do Tribunal de Contas mostrando e classificando como absoluta fraude uma organização, uma empresa que não está dentro da condição de micro ou pequena empresa ganhando uma licitação com esse tipo de privilégio. Então, nós já temos alguns acordos definitivamente colocando um posicionamento do Tribunal com respeito a esse assunto. O problema que foi trazido no evento já é de ordem diversa. É se uma empresa, sendo micro ou pequena empresa, teria o direito de participar de uma licitação maior do que o faturamento, por exemplo, de R$ 2,4 milhões. É uma questão que não foi colocada na legislação e nos decretos. É um ponto que nós precisamos discutir. Se vale mais que ela possa participar da primeira vez e depois não possa imediatamente participar ou se nós deveríamos usar, por exemplo, algum tipo de acompanhamento mensal via o recolhimento de impostos para determinar se ela é ou não microempresa, nós ainda temos aí uma grande discussão. O TCU reconhece que há um hiato aí na lei em relação a essa questão, porque ou ela é microempresa e se favorece em relação a isso, ou ela deixa de ser microempresa lá na frente e resolve um problema, inclusive, de sonegação fiscal ou de elisão fiscal. Exatamente. Na verdade, o TCU ainda não tem um posicionamento. Não que ele tenha reconhecido que é um hiato. Mas nós ainda não examinamos casos suficientes para poder ter um posicionamento a esse respeito. O reconhecimento de que o problema existe, isso nós já temos. E com respeito a isso, com certeza, os próximos trabalhos, parte dos próximos trabalhos estarão dirigidos para ajudar a resolver esse tipo de problema. E em relação à mudança no registro de preço, não necessariamente uma mudança, mas um aprimoramento da legislação que trata disso. Há muita reação, o mercado ainda está preocupado em relação a isso. Alguns disseram que não entenderam ainda bem aonde o TCU quer chegar. Onde o TCU quer chegar, afinal de contas, com isso? Essa é uma situação muito interessante. Interessante porque aqui no evento nós recebemos os parabéns de alguns fornecedores e nós recebemos lamentações de outros fornecedores. O fato é que a adoção indiscriminada dos caronas, certamente não há quem defenda. Nenhum dos membros do mercado privado que aqui estavam conosco afirmou que deveria continuar com esse tipo de adesão indiscriminada e ilimitada ao registro de preço. Hoje, a pergunta, a dúvida que fica ainda no ar é qual seria o tamanho desse limite. O Acórdão 1233 do Tribunal de Contas, ele estabelece o limite zero. Ele diz que o quantitativo original de uma listação é o que efetivamente foi listado. Portanto, aquele quantitativo é o único que pode ser usufruído por participantes ou por eventuais caronas. Então, é um único quantitativo. E a praxis, até o momento, tem sido de que cada novo caroneiro tem direito ao total da ata de novo. Isso nos tem levado a algumas inconsistências gravíssimas. Por exemplo, se uma contratação é feita no quantitativo total de 10 mil unidades de alguma coisa, sendo que cada um dos participantes pediu mil, cada um dos participantes tem direito a mil unidades daquilo, daquele objeto. Entretanto, qualquer caroneiro individualmente teria acesso a 10 mil unidades. Não parece consistente nem lógico que um participante que trabalhou na fase de planejamento, participou, gastou tempo para criar aquela ata, só tem a direita a mil, enquanto aquele não trabalhou, não se esforçou, tem a direita a 10 mil unidades daquele objeto. Então, são coisas assim que o Tribunal de Contas já percebeu. Não há respostas fáceis nessa questão, mas a primeira resposta que o Tribunal forneceu no Acórdão 1233 é uma resposta de excelente qualidade. Se os leitores e telespectadores do Convergência Digital puderem assistir os vídeos das sessões do Tribunal em que houve a discussão do tema, vão perceber que o próprio corpo de ministro do Tribunal de Contas observou com muita alegria, recebeu com muita alegria a solução que foi concebida, de limitar a participação ao quantitativo originalmente licitado. Obviamente, isso traz algum constrangimento para os gestores pelo Brasil, porque é uma mudança de ótica, de visão, que acontece dentro de um exercício. Então, hoje existe aí uma dúvida sobre quando deveriam começar a valer essas novas regras, ou melhor dizendo, a interpretação correta do decreto. Se imediatamente, ou se a partir do ano que vem, ou alguma coisa assim. Nós ainda não temos um posicionamento definido. Por enquanto, o Acórdão 1233 está completamente válido, portanto, não é permitido pegar carona numa ata que exceda ao limite do quantitativo original. Pegar uma carona que não exceda é plenamente permitido, mas que exceda o quantitativo original não é permitido. E eu acredito que em muito pouco tempo nós vamos ter uma direção definida para essa questão também. Com base nos vídeos que eu já vi no TCU, houve uma sessão em que o ministro Sherman fez algumas críticas pertinentes em relação ao comportamento da Secretaria de Logística e TI de ter divulgado o seu pensamento na área do sistema de compras. Como é que ficou essa relaçãozinha aí, governo com o tribunal? Bom, o Tribunal de Contas tem por padrão de comportamento não arrombar portas, de tratar todos os juricionados com bastante respeito, como sempre foi feito. E nós estamos falando aí também de algumas crenças. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação é o órgão normatizador, é o responsável por normatizar e fiscalizar as contratações públicas, não somente as de tecnologia e da informação, e tinha um posicionamento definido da parte deles. Infelizmente, esse posicionamento entrou em choque com a orientação do Acórdão 1233, e foi necessário então a prolação de um novo Acórdão, o 2311, que foi julgado no dia 29 de agosto. E nesse Acórdão do Tribunal, nessa nova discussão do plenário, todo o conteúdo do 1233, particularmente a questão relacionada com o registro de preço, foi totalmente confirmada e houve então uma orientação novamente à SLTI que fizesse a divulgação desse posicionamento do Tribunal de Contas. Até o momento, nós não temos a notícia de que tenha havido essa grande divulgação desse posicionamento do Tribunal de Contas em 1233 pela SLTI. Mas, nós sabemos que a SLTI vem conversando com o Tribunal de Contas de uma maneira bastante adequada, apresentando seus argumentos, e em breve nós devemos encontrar aí um ponto de acordo entre SLTI e Tribunal de Contas para dar uma orientação para toda a administração pública. O que está valendo até este momento é exatamente essa orientação de que não se pode exceder o quantitativo originalmente licitado em uma ata de registro de preço. Isso está sedimentado até o momento, sem dúvida alguma.